Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biossegurança e ergonomia e vamos falar sobre a ergonomia física. Lembrem-se que a ergonomia possui três domínios, ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. E dentro do estudo da ergonomia física, nós temos três sub-áreas, três domínios, subdomínios, que são os fundamentais, importantíssimos para dar suporte à ergonomia. A biomecânica é uma delas. A biomecânica, então, estuda a importância da aplicação das leis físicas, da mecânica, ao corpo humano. Como o corpo humano responde aos movimentos corporais, podendo estimar e evitar tensões que ocorrem nos nossos músculos, nas nossas articulações, nos nossos ossos e assim por diante. E a biomecânica, ela nos dá algumas recomendações importantíssimas, pessoal. Evitar torções de tronco, evitar se curvar à frente, manter as articulações em posições neutras, evitar picos de tensão, movimentos bruscos que promovem esses picos de tensão. O trabalho deve ser executado com calma, as atividades devem ser feitas sem pressa. Ainda, usar apoios para pés, caso necessário. A biomecânica, como o próprio nome diz, é a aplicação das leis físicas ao corpo humano. A fisiologia, por sua vez, pessoal, ela vem, então, para estimar a demanda energética de um trabalho laboral. Ou seja, para estimar o quanto que o nosso corpo gasta de energia em uma atividade de trabalho. Então, fisiologia, é só lembrar de energia. Gasto energético, sistemas energéticos. Nosso corpo, para trabalhar, gasta energia. Nós gastamos energia para desenvolver diversas atividades no nosso dia a dia e no trabalho não é diferente. E nós temos aqueles trabalhos que são de características mais estáticas, de características mais dinâmicas. Por isso que a fisiologia divide o trabalho em estático e dinâmico. Portanto, o trabalho de qualquer tipo, de qualquer natureza, gasta energia. Muitas pessoas já falaram, você já deve ter ouvido, ou até mesmo você já deve ter falado que Ah, o meu sonho é trabalhar num escritório sentado dentro de um ar-condicionado, dentro de uma sala com ar-condicionado. Será, pessoal? Hoje já não se pensa mais dessa forma. O trabalho sentado é tão desgastante quanto o trabalho em pé, trabalho sentado, e algumas vezes até pior. Pois existem situações ocupacionais que são típicas de trabalho sentado. Então é preciso entender o quanto de energia o corpo pode oferecer para manter posturas e movimentos no trabalho. Para entender que a fisiologia vem com a intenção de limitar o gasto energético da pessoa. O trabalho não pode simplesmente ser desenvolvido por si só. Nós temos limites. Nós precisamos entender que o corpo humano tem uma moeda energética para gastar, não mais do que aquilo. Porque se gastar mais do que aquilo pode levar o trabalhador a um princípio de doença. Então a fisiologia nos diz que não deve ser excedido 250 watts nas atividades de trabalho. Acima desse limite, a atividade laboral é considerada pesada. E se passar, ou se a natureza do trabalho for, por estimativa, um gasto energético acima de 250 watts por minuto, o trabalho tem que então ter ajustes. Ou ser alternado com atividades leves, ou as pausas têm que ser frequentes, e assim por diante. Mas vamos fazer então o seguinte comparativo. Watt não é uma unidade que nós utilizamos tão costumeiramente quando nós falamos de trabalho, quando nós falamos de energia em corpo humano. Nós falamos mais em quilocaloria aqui no Brasil. 250 watts por minuto é a mesma coisa que 3,5 quilocalorias por minuto. Ficou mais fácil? Ficou, né? Então se a atividade passar de 3,5 quilocalorias por minuto, nós temos aí então as atividades consideradas pesadas. Existe uma NRNR de atividades e operações insalubres, no seu anexo 3, que fala sobre gasto energético em atividades laborais. E eu trouxe alguns exemplos também para vocês verem quais atividades gastam mais que 250 watts, ou mais do que 3,5 quilocalorias por minuto aproximadamente. Então, essas atividades que vocês estão vendo aí no slide, são as mais comuns. Nós temos, por exemplo, as pessoas que trabalham na academia, os professores de musculação, eles gastam quase 50% a mais da energia que é permitida pela ergonomia, pelo carregamento de pesos de um lado para o outro, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, carregando peso para um lado e para o outro. Nós temos as pessoas que trabalham com bicicletas, alguns funcionários do Correio, pedalar a 20 quilômetros por hora, que é uma pedalada bem tranquila, teoricamente falando, pelo menos para indivíduos ativos, gasta mais do que o dobro de energia permitida pela fisiologia. Assim como as pessoas que trabalham subindo e descendo escadas em prédios com muitos andares, podem ter um gasto energético mais do que três vezes do que permitido. Então, a fisiologia nos dá essas informações por meio de estimativa, levando em consideração uma característica populacional, para que sejam feitos os ajustes laborais. A antropometria, ela já se ocupa com as dimensões e proporções do corpo e devem ser ajustadas de acordo com as necessidades. Então, o ambiente de trabalho deve ter ajustes, porque uma pessoa que tem dois metros de estatura, não é a mesma pessoa que tem 1,5 metros de estatura. Assim como a pessoa que tem 50 quilogramas, não é igual a pessoa que tem 60 quilogramas. E assim por diante. A antropometria, ela vem nos dar, como o próprio nome diz, antropo, homem, ser humano, metria, medida, a medida do ser humano, ela vem nos dar parâmetros para ajustes. Por isso que nós temos hoje as cadeiras, que são reclináveis, ajustáveis, as mesas, as superfícies de trabalho. Então, nós temos recomendações importantíssimas, tanto para o trabalho em pé, quanto para o trabalho sentado. Então, quando nós pensamos no trabalho em pé e sentado, algumas recomendações são importantes, como, por exemplo, ajustar a superfície da leitura, manter espaço para movimentação dos membros inferiores e dos membros superiores, alternar posturas como sentado, andando e em pé, utilizar as ferramentas de forma correta para não causar problemas de punho. Aí, isso junta-se às recomendações da biomecânica, entre outras situações. Porque quando nós falamos de trabalho sentado, trabalho em pé, de ajustes antropométricos, nós vamos falar muito de postura de trabalho. A postura de trabalho, ela é determinada pela natureza do trabalho. Então, se eu tenho um trabalho predominantemente sentado, eu vou ter uma característica de trabalho sentado. Aquela curvatura da coluna mais à frente, isso é perigosíssimo, porque posturas ilegais, inadequadas, prolongadas, posturas que não fazem bem para a saúde, podem causar grandes problemas, até mesmo de afastamento do trabalho. Então, longos períodos, sentado ou em pé, tanto faz a natureza do trabalho, assim como os profissionais que utilizam de ferramentas e equipamentos para o seu ambiente de trabalho, podem causar problemas em mãos, pés, braços, pescoços, causando tensões e problemas graves à saúde, caso sejam feitos de forma errada. Então, a postura hoje, ela é fundamental no ambiente de trabalho. Cuidar da postura, cuidar dos movimentos é fundamental. Se nós olharmos essa imagenzinha, para a gente ilustrar o trabalho sentado, veja como é importante o equilíbrio corporal, ou seja, as articulações neutras. Olha só o alinhamento da articulação do ombro, da articulação do cotovelo, do punho, o ajuste dos olhos à tela, a postura dos pés também, o encosto da região lombar. Essa é a postura considerada correta para o ambiente de sentado. Muitas vezes nós diagnosticamos, identificamos esta postura no trabalho sentado, em que você já vê que a coluna cervical está com um problema, não há um encosto correto, mesmo que a cadeira tenha, os olhos estão muito próximos à tela, ou seja, a leitura não vai ser benéfica, entre outras questões que podem ser identificadas. Essa imagem, por exemplo, reflete o trabalho em pé. Então, olha só a importância de se ter, por exemplo, um encosto, um apoio dos pés para que esta postura faça com que a coluna fique alinhada para que, novamente, ombro, cotovelo e o próprio punho estejam perfeitos, né? Pelo menos em termos biomecânicos antropométricos. Para manusear uma faca, por exemplo, aqui neste exemplo, vamos supor que seja um profissional de gastronomia que esteja trabalhando na sua cozinha. Tá ok? Nesse caso aqui, olha só como essa postura causa uma tensão exagerada na região torácica que pode irradiar para a cervical e, posteriormente, para a lombar e vice-versa. Então, é importante a natureza do trabalho ser identificada em suas posturas para que sejam feitos os ajustes biomecanicamente, fisiologicamente e antropometricamente. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo!